E agora tá na hora do nosso game que a gente mais ama, agora é TORTA! É isso aí, agora vamos começar nosso game, agora é TORTA! Pois é, Renata, como eu falei antes, pra ajudar no time masculino, os irmãos que fazem sucesso na internet, a plateia já sabe quem é. Eles são um fenômeno na internet, isso mesmo, é o Tully Gustavo. Os Irmãos Rocha! Chega mais! Bem-vindos! E aí? Muito bem-vindos! Bem-vindos! Vocês vão dar boa sorte no time masculino? Com certeza! Tudo! Eu quero saber se vocês vão dar boa sorte no time masculino aí. Com certeza! Eu quero saber uma coisa, não tem essa fama de vocês, hein? Aí já veio nesse garotinho aqui e falou, vamos fazer um vídeo de dança. Que dança era essa? Ah não, faz aí! Ah, é mais tipo uma rocha assim fazer assim. O horário permite? Permite! Então vai ali na frente, eu quero ver vocês dois, vai gente, vamos lá! Rapidinho! Tem um funk? Eu quero saber de onde, né? Tem um funk? Alguma coisa assim? Aí, o boss é quem manda. Fazer uma rocha assim. Olha! É isso aí meninas! Colocou a mão na... É isso aí meninas! Aqui já era! Vocês gostam? É mais ou menos isso aí. Gente, o Mateus chama o Gêmeo já aí, ó. O que é isso? Eu quero ver o Gêmeo fazer a mesma coisa. Os rapazes tem que vir aqui fazer com a gente. O Mateus não! Vamo lá! Vamo lá, gente! Sejam bem-vindos! Vamo lá, vamos começar! Boa sorte! Obrigada! Obrigada! Tinha que pegar o nosso tinto hoje. Eu quero ver depois deles no canal deles do YouTube dançando com a torta na cara. Quero ver eles sensualizando quem tá torta. Então, ó. Pra começar o jogo, Luan e Dani. Ai, meu Deus! Eu não quero tomar tortada hoje. Ah, tá bom! Tô acerta, hein? Vamo lá! Mão na orelha! Prestem atenção, gente! Eu não vou repetir! Prestem atenção! Ó! Primeira pergunta! Quais as cores da bandeira da França? Valendo! Droga! Vermelho, branco e azul. Vai, vai, vai! Certa resposta! Por favor! Ai, não! Fugiu! Não quero, não! Ô, Dani, o que você tinha dito? Eu não quero tomar tortada hoje! Eu não quero tomar tortada hoje! Ah, meu Deus! O que é isso? Dani, o que você tinha dito? Capricha! Então, vamos continuar! Daniela! É o Túlio Rocha! E a Júlia! Eu sou horrível nisso aqui! Prepare-se! Ei, pare de dar dica! Mão na orelha! Isso! Vai, Júlia! Vocês já conheciam a Júlia? Não! Ó! Só que a Julinha! A Julinha é a melhor amiga do Matheus! Faz a pergunta pra sua amiga, Amar! Eu ouvi que tinha um papo, que vocês dois estavam conversando, desconheciam... Ah, não sei! Não! Não sei ou não? Só depois, só depois! Não, não! É viagem do Matheus! Ele fica comigo! Júlia, Júlia, Júlia! Vai ficar de castigo, hein? Eu sou tranquilo! Vai, vamos lá! Vamos lá, Amar! Ó! Qual o ex-namorado de Britney Spears, que é cantor, e o primeiro nome é Justin? Bando! Vai, Júlia! Vai! Júlia! 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 Seja muito bem-vindo! Que ótima estreia! Que orgulho, Júlia! Olha, meninos! Valeu pela ajuda, né? Que escura! Que escura! Que escura! Dê as boas-vindas pra ele, Júlia! As novinhas tão sensacionais! Estão animadas, meninas! Estão dançando! Estão dançando! Estão dançando! Estão dançando! Seja bem-vindo, rosa! Vamos lá! Diogo! Estão Diogo e Carol! Carol! Vem, Carolzita! Mão na orelha! Qual a idade do cantor Lucas Lucco? Ai, meu Deus do céu! Ai, cara! Tá bom, vai valendo! Tanto faz agora, né? Vai! Vinte e quatro! Chega a resposta! Pto Brasília! Tá luca! Pto Brasília! Tá doida, é? Vai caralzinha! Pto Brasília // Uau! O DaVijan // E a Thamby Salinas! vão, então sinalizar viptoam! As novinhas com sensação Dami, 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 Dami Menina, menina Tá fraca a torcida pra você Prepare-se, gente, mão na orelha Menina Menina Mudar Boss é com você Essa é fácil Eu sei namorar Eu sei beijar de rindo Agora só me resta sonhar Eu sei onde ir Eu sei onde eu ficar Agora só me falta sair Não tenho paciência Para a solidão Não sou de ninguém Não sou de ninguém O que você falou? O que você falou? O que você falou? O que você falou? Errou O que você falou? O que você falou? O que você falou? Me ajuda Ponto para as meninas As novinhas com sensacional Estou sendo gostosa aprendendo legal Dami Vai no cabelo dele Note Fala com o cabelo Nossa, que delicada Obrigada Matami E aí, Marquinha Agora Vamos lá Adiel E Larissa Velary Mão na orelha Vamos lá, gente Se um gato pesa 2,5kg Se um gato pesa 2,5kg Quantas gramas ele pesa? Valendo 2.500 Senta Resposta O moleque é lindo Nossa, o moleque é lindo Olha a trança Ai, tão bonitinha Oh, meu Deus Uma pôr em mães Não, que eu tenho que apresentar E agora desce Ai meu Deus Nossa, tava cheia essa bomba, né? Vai, vamos continuar, Tadeu E a Ana Luisa Vem, Ana Ana, você quer sair limpo, senhor? Ô, Tadeu, o que você mandou te perguntar mesmo? O você, Tadeu Eu, é pra falar agora? Tá Ó, eu quero agradecer Todas as meninas Principalmente essa plateia linda do meu coração Amo vocês E todos os meus fã-clubes E todo mundo Tá bom, vamos continuar o jogo, Tadeu Vai tomar tornada Ai meu Deus, vamos lá, mão na orelha E agora é sério Casal de músicos da banda Calypso que se separou recentemente Qual o nome deles? Ai meu Deus, eu não falei já Tadeu, Tadeu 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 O que que chega aí? Você falou. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Calma aí. Ela falou. Vai, vai, vai. Ela falou. Ela não falou. Olha, meninas. Ela falou. Ela falou. Toma, chorona. Ô, você é um chorona. Pelo amor de Deus. Eu vou me sair agora. Como assim? Ponto para os meninos. Vamos lá. Renata, vai cair na bomba? Eu não, né, Matheus? Padeu, capricha. Ai! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que foi. Vamos continuar o jogo agora. Cadê o outro irmão Rocha? Gustavo Rocha. Gustavo, você. Ô, Padeu, eles são iguais. Vai, Sabrina. Tadinha, ele vai sair sujo. Sabrina ganha esse negócio. Essa aí é fácil. Vai lá, Sabrina. Gente, é o nosso querido Gustavo e a Sabrina. Vamos lá. Vai, vai. É isso aí. Mão na orelha. Complete... Complete o provérbio. É melhor prevenir do que... Valendo. Remediar. A Sabrina e a Julinha ganhando. Não estou entendendo esse jogo mais. Não estou entendendo. Não estou entendendo esse jogo mais, né? Isso é engraçado demais, né? Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. No cabelinho dele. Você quer trocar a Sabrina torta por Marcelinho? Ótimo. Sabrina! Êêêêê! Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Vai assim, ó. Vai, Sabrina, troca com ele. Vai, Sabrina, troca com ele. Vai dar namoro pra dar selinho. Vai, pode levantar, então. Levanta aí. E o Dadeus? Que romântico, mano. Vai, Sá, Sá, Sá. Que rola? Vai que isso aí. Ai, meu Deus. Só continuar esse jogo agora, vai. Cadê o Deluca? Deluca, você. Ana Carolina. Ai, vamo lá, vamo lá. Qual a idade da Kim Kardashian? Valendo! Vai, qualquer um. Ela é jovem, tá? Vai errar. Só dá uma dica, porque não sei se vocês sabem. 36. Tá doido mesmo. Menos... 31. Mais... 34. Certa a resposta! Ponto para os meninos! Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas. É isso aí! 22 para os meninos e 20 para as meninas. E olha, vocês estão dando sorte, hein, irmão Sá. Tá pertinho, hein, gente? Se vocês queriam saber, 20 para as meninas e 22 para os meninos. Eu sou lá. Continua nesse jogo agora. É, tá vendo? Daniel e Duda. Vem, Dudinha. Vai, Duda. O Dani é fraco. Vai, Duda. Dani perde. Cala a boca, cala. Nossa, é concert nessa que presta atenção. Complete a música, boss. Quem te ver passar assim por mim. Não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim. Imagina ele cantando. Sempre tão linda contemplar o sol do teu olhar. Perder você no ar. Na certeza de um amor. Vai. Canta, 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 canta. Oi, Ana Júlia. Não. Não é essa? Não é essa? Peraí, peraí. Pós. Me acharam nada. Mas não é essa? Me acharam nada. Viu? Olha lá. Foi sem perder teu carinho. Vai continuar a música. Errou. 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 Sensacional. Ponto para as meninas. O povo vai levar duas. Mas esse jogo quer ir. Não pode pedir. Errou. 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 Oh, meu Deus. Estou enxerado. Estou enxerado. Estou enxerado. Vamos lá. Tiago e a Bárbara. E a Bárbara. Como se chama o povo que nasce na Romênia? Valendo. Cri, cri, cri. Vamos lá, gente. Vai. É super fácil. Às vezes é até meio... Romeno. Certa a resposta? Bárbara. Meu Deus. O chutômetro. É que eu não tinha certeza. Adorei essa. Fica caladinho. 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 Ai, eu falei que ele ia cair. Gente, sério. Ai, desculpa, mas foi muito engraçado. Luan. E Dani Fonseca. Nossa, Dani, você tá limpinha, né? Dani! Animação, menino. Tá combinando com o estilo, né? Eu não quero tomar mais tontada. Ok, só acertarem. Posso falar com vocês rápido? Vai, fala, tio. Fala. Eu quero mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe que eles estão podendo me ver pela primeira vez hoje. Manda pro fã clube também. Que legal. E um beijo pro fã clube, pra as meninas... Eu esqueci o nome. Beijo. É muito nome, mas é um beijo pra todo mundo. Onde que eles são que vão pegar pra lá? Eles moram na Massaguia. Massaguia. Onde que é isso? Maceió. É um povoado que fica em Marechal Deodoro. Olha só. Eu também queria agradecer todo o carinho aí das meninas do fã clube aí. Massaguia, né? Eu tenho fã clube, gente. Massaguia. Massaguia. Gente, muito obrigada pela audiência. Beijo. Vamos lá. Vamos continuar, então. Mão na orelha, vocês dois, que eu conheço. Dani. Dani. Mão na orelha. Dá pra vir, né? É. No filme... Piratas do Caribe. Olha eu interpretando. Nada a ver. Qual o nome do ator que interpreta o pirata? Jack Sparrow. Ai, que fácil. Valendo! Meu Deus! Meu Deus! Sério, gente, vai! Oh, meu Deus! Peraí, peraí. Vai! Cinco! Johnny Depp! Johnny Depp! Johnny Depp! LULU! Certa a resposta! Tá certo! Ô, Lua! Caraca, eu sou imprim. Eu fiz um suspense, só porque eu fiquei nervosa. Certa a resposta! E é ponto da similidade! Vamos lá. Tombei. Biche! Nossa! Dani, caprichou, hein? Cuidado. Vamos continuar o globo, então. Uau! Túlio Rocha e Julinha. E é Júlia! Júlia, se tu acertou uma, tu acerta duas. Vou dar aqui agora. Gente, eu tô limpa. Eu agradeço de novo, né? Não vou sair sujo. Ó, você quer mandar um beijo pra alguém? Eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente, agradecer a nossas fãs que sempre apoiaram, sempre ajudaram muita gente, até vocês que estão aqui hoje. As meninas piram. E é claro, se não fosse vocês, nós não seríamos nada, então só que agradeço de coração a vocês. E aí, Júlia, você também quer? Quero mandar um beijo pro meu fã clube e pra minha família. Ê, beijos! Beijos dados recebidos. Vamos ver quem vai levar a melhor hora. Vamos lá. Isso aí, mão na orelha. Julinha! Julinha! Meninas! Complete o provérbio. Para bom entendedor, meia palavra... Valendo! Para bom entendedor, meia palavra basta. Julinha! A Julinha ganhando, cara! A Julinha tentou de novo! Certo, reposta! Então torta, Neme! Torta! Aleluia! Você estudou, né? Júlia! Você estudou, né? Duas! 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 Estudando tanto em casa que a Júlia já tá mais exercitando melhor do que eu. Duas! Uau! Gente, a Julinha vem com o suporte! Oi, Júlia! É... Posso falar? A Julinha tá fazendo vocês ganharem! Ó! Bacana! E aí, o que que é? Vamos continuar agora com Diogo e Carol. Vem Carol! Vamos lá! Mão na orelha! Qual a idade do ator Reinaldo Janikene? É muito fácil, hein? Tchau! Valendo! Trinta e seis. Mais... Trinta e nove. Mais... Quarenta e dois. Certa resposta! Ponto pros meninos! O moleque é lindo! E que permissão é lindo! You totally won! Oh, judges, you totally won! You are king! Dizem que é bom por aí tratar o cabelo Thammy Salinas É isso aí? Thammy Salinas? Vai, Thammy! Meninas, meninas Presta atenção Olha só Boz, é com vocês De novo Tirando onda Cheio de marra Achando que eu vou perdoar Thammy já chega Eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Baba, baby, baby, baba, baba Tirando onda Cheio de marra Eu te dou bola Eu te dou bola Você te chora Porque você já me errei Já perdeu Se eu morro pra cá Acabando o passo em mãos Passou a cabeça de culpa Comendo a minha mão Eu sou o que era o cara Mas não é tão fácil Agora com a mão Vai, Thammy Salinas Os molequeiros de mim Nossa! Uou! Uou! Muito bem! Nossa, essa é nova Os irmãos estão dando força E é 25 pra vocês A 23 pras meninas Olha só A gente tá ganhando Peraí, 26 pra gente Calma, 25 pra eles E 23 pra vocês Ai, 26 Ai, que porra Ai, vamo lá Presta atenção Qual a direção Em que o sol nasce Valendo Nossa senhora Tem que perder ponto Gente, vocês não sabem? Tadeu chutou Tadeu chutou Tadeu chutou É errado Isso Ele merece 2 anos Ele merece 2 anos Ele merece 2 anos Eu soube Eu soube E aí? Tadeu chutou Eu vou mandar beijo pro Instagram, pra plateia e todos os fã-clube que fizeram pra nós. Eu sei que não é tanto fã-clube que nem os irmãos Rocha tem, mas a gente agradece cada um. Aê! Uh, bonitinho você. Ai, que bom. Vamos lá, então. Agora não tem nada a ver na pergunta, tá? Mão na orelha, qual o animal que aparece na nota de 50 reais? Valendo. Meu Deus. Meu Deus. Nós... Onça, onça. É, onça, onça. Posso falar? O Rudá se sentou, é tudo, é tudo. Eu não escutei, eu não escutei, eu sabia. Certa resposta. Eu sabia. Eu sabia. Chora aí, barbarela. Realmente, tá deu. Você sabe tudo, né? Você sabe tudo. Eu não escutei, mas ele sobrou. Eu sabia. Cresce? Eu não escutei. Ô, não. Para, para. Eu não escutei. Hoje está deu. Hoje está deu. Ele está de costas. Como que ele vai me ver de costas? Mas escuta. Eu não soprei. Eu não soprei. Eu não ouvi. Vamos lá. Opa. Opa. Deixa eu ajudar, tu foge. Eu não escutei, eu não escutei. A Sabrina está limpinha. Hoje aqui no programa. Sabrina e Júlia limpa. Sabrina limpa. Júlia limpa. Opa deu limpo. O que aconteceu? Opa. É. Águas passadas não movem. Valendo. Moinhos. Certa resposta. Certa resposta. Meu Deus. Estão mudando os problemas para mim, Gabriel. Aê. Cadê o beijo, pô? Vamos continuar. De Luca e Ana Carolina. Nossa senhora. Meninas. Meninas. Cadê? Meninas. De Luca. Meninos. Meninos. Toca no De Luca. Toca no De Luca. Vamos lá. Mão na orelha. Qual a idade do cantor Fábio Júnior? Valendo. Dá um sacanagem. Não é velho. Para. 47. Mais. 52. Mais. 57. Mais. 60. Mais. 61. 61. 32. 32. 33. Ai, Meluca. Ele tira sarro ainda. 32. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. Vamos lá. Essa é boa, hein? Se um carro custa 20 mil reais e eu divido ele em quatro parcelas iguais, qual o valor de cada parcela? Valendo! 5 mil. É, ele ficou pensando. 4. 5. 5. Ela já respondeu, trouxa. Tá certa a resposta. Guarda. Meu Deus. Vai mudar. 20 dividido por 4, hein? Eu ainda falei. Nossa, ele presta muita atenção. Onde está a Many People? Onde está a Many People? Onde está a Many People? Oi, escuta o recado da Many People, Tadeu. Ai, gente. Vamos continuar. Ai, a Tuda é muito princesa. Tem que ajudar ela. Tu viu que ela é delicada? Ela cai assim. Vai. Tinha, vai. Vamos continuar esse jogo agora. Thiago. Bárbara. Bárbara. Bárbara, vai com calma. Olha pro show. Bárbara. Olha. Bárbara. Bárbara. Olha. Bárbara. Bora. Bárbara. 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 Não tem que comer. Desculpa. Eu amo vocês. Ei, ei. Vai, vamos continuar o jogo agora. Luan e Dani Fonseca. Vamos, Dani! Cuidado. Meu, eu, vai. Desculpa, mas a minha torcida é muito maior, Dani. Quê? Meninas, tô bom! Meninas! Dani, Dani, Dani! Vai, ela que ela tá merecendo. Sapatinhas! Ok. Mão na orelha vocês dois. Vamos, gente, sério. Presta atenção. Complete o provérbio. É muito fácil. Caiu na rede é valendo! Peixe. Quanta resposta! Oh, meu Deus! Será, Dani? Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que faz... Gente! Eu acho que é uma bomba bem grande. Ah! Uou! Caprichou, hein? Vamos lá. Túlio Rocha e a minha Julinha. Vem, Julinha! Vem, Júlia, Júlia, Júlia! Júlia, será que você vai embora limpa hoje? Ela tava adorando porque ela tava limpinha. Eu sou ruim nisso aqui, velho. Qual a idade do jornalista Boris Casoy? Valendo! 67. Mais. Vai, Ju. 74. Vai, Júlia! Vai, Júlia! Ninguém sabe! Vai! 74. Certa resposta! Já tá com o Santos, ó. Tô sensacional! Até aqui que eu ia falar 74. Soprara, não! Soprara, não! Soprara, não! Vai, valeu! Rafa! Rafa! Soprara! Soprara! Valeu! Resolvido, rapaz! Ai, meu Deus! Que biche! Tá louco, tá louco, é a palestra 24. É isso aí, cara! É isso aí, ponto das meninas! Da 29 a 27, então, olha só, ao som dos irmãos Rocha, a gente declara a vitória das meninas! Até domingo que vem, ficou em creca! Muito obrigada pela audiência de vocês! Muito obrigada! Vitória! Fim de semana que a gente casa Beija na boca, finge que não teve nada É só chega a fim de semana que a gente casa Segunda-feira a gente se separa É só chega a fim de semana